Com a animação aqui, funcionando, feliz. Oi, gente! Tudo bem com vocês, amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje a gente tá aqui com a galerinha da Cal de novo. Fala oi, gente! Oi! A gente... Eu vou lá, eu paro lá na lua. Gente, o Gu tá muito alto. Olha o tamanho dele. Ele está altíssimo. Ele é aquele amigo alto da turma. E hoje a gente tá aqui pra pegar esses dois kits de roupa aqui, gente. Do cozinheiro chinês e da chinesinha cozinheira. Então, gente, como é que funciona aqui? Você precisa vir com seus amigos. Não tem como você pegar eles sozinhos. Porque você precisa ter 100% aqui desse lado nessa tabelinha. Essas moedas que estão aqui em cima só servem pra você comprar coisas do jogo. E a tabela que você precisa ter 450 pontos pra você comprar a roupa é essa tabela grandona aqui. Que aparece gente com um K e tal. Essa tabela. O seu nome está aqui por último. Eu estou com 276. Como funciona? Aqui, gente, tem três minigames pra você jogar. Esse do trevo é um parkour que eu não vou. Porque vocês sabem que eu sou péssima em parkour. Eu não preciso dizer de novo. Esse daqui... Esse daqui é onde você recebe uma arminha pra tirar nessas caixinhas aqui brilhosas. E delas vai cair coelhinhos do céu. Onde você vai pegar os coelhinhos e vai depositar nessas zonas circulares. Pra que os coelhinhos somam. Mas nós vamos nesse aqui, gente. Porque esse daqui dá bastante ponto. E dá pra você jogar assim com seus amigos no mesmo time. Então a gente vai entrar nesse aqui, ó. A gente entra aqui e espera começar. Aí começou. Aí o que você faz aqui? Ó, a gente caiu tudo praticamente no mesmo time vermelho. Tá vendo a bandeirinha aqui, ó? Então o que você faz? Tá caindo os coelhos. Você vai pegar o coelho aqui. Eita, pegando na minha frente. Você vai pegar um coelho branco ou dourado. Ó, eu peguei o dourado. Esse daqui vale mais. Aí você desce aqui com a sua galera, ó. Desce por essa rampinha. E vai colocar o coelhinho aqui. O coelho vai sumir. E você vai ganhar três ou dois pontos. Três pontos pro coelho dourado. E dois pontos para o coelho branco. Tente sempre pegar o coelho dourado porque ele dá mais pontos. E tente ganhar a partida. Porque quando você ganha a partida, você dobra de pontos. Você, ó, mais um dourado, gente. Você dobra de pontos. Então, aí quando você sai daqui do jogo, que você joga duas rodadas, você já está cheio de grana lá pra comprar roupinha. É 450 que você precisa pras roupas naquele placarzão grande lá do início. Lembrando que não é aqui nas moedas que você vê. Então, aqui você tem que dar o seu máximo aqui no joguinho pra você poder ganhar. E é isso, gente. A gente vai jogando aqui até completar 450. Quando eu completar 450, eu volto pra comprar roupinha junto com vocês. Gente, eu tava lá em cima, no último, e eu fui pega pela bola. Gente, eu voltei. O pessoal, os meus amigos tiveram que sair do jogo. E aí eu acabei ficando sozinha, gente. Onde eu tive uma ideia. Eu comecei... Começaram a me mandar pedidos, né? Pode ver que eu tô com 584 aqui. Começaram a me mandar pedidos de amizade. E eu aceitei, gente. Aceitei um monte de gente que tava aqui no server. Óbvio que eu vou excluir depois, tá? Fiquem tranquilos. E agora eu já tenho dinheiro pra comprar roupa. Se acontecer de você colocar aqui o dedinho, virar várias vezes e não aparecer a badge, é normal, gente. Isso aconteceu com quase todo mundo. Vai tentando, vai fazendo. Faz em um e depois faz no outro. Sai e volta do server. Olha lá, ó. Apareceu o meu primeiro emblema, tá vendo? Eu vou jogar mais um pouquinho. Aí daqui a pouco eu vou lá e vou pegar o segundo emblema. Mas é basicamente isso, gente. É 450 pros dois conjuntos. Então, eu já peguei aqui. Já tá no meu avatar. E eu vou mostrar agora pra vocês como é que é. Então, se os seus amigos não quiserem vir no jogo, fica tranquilo. É só você ir e começar a adicionar todo mundo que tá no server. Quanto mais pessoas você adicionar que estiver no server, mais rápido você vai ganhar a pontuação que você precisa para ganhar as roupas. Tá bom? Ah lá, gente. Ainda tem gente mandando pedido de amizade. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O salve de hoje vai para a coxinha blight. Um beijo.